É aqui posto de comando do Movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas nas quais se devem conservar com a máxima calma. Eu quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua voz. Em silêncio, amor, em tristeza, enfim, Eu te sinto em flor, eu te sofro em mim, eu te lembro assim, partir é morrer, como amar é ganhar e perder. Tu vieste em flor, eu te desfolhei, Tu te deste amor, eu nada te dei, Em teu corpo, amor, eu adormeci, Morri nele e a morrer, Renasci, e depois do amor, e depois de nós. O dizer adeus, o ficarmos sós, Teu lugar a mais, tua ausência em mim, Tua paz, tua paz, que perdi, Minha dor que aprendi, De novo vieste em flor, te desfolhei, E depois do amor, e depois de nós, Adeus, o ficarmos sós. Adeus, ambas pá!